A CIDADE NO BRASIL Por dentro do fole, perpaço o ar, que aciona e vibra as paletas metálicas acopladas em caixilhos, caixas horizontais onde são fixadas as paletas com cera de abelha, produzindo assim, em ambos os lados do fole, as notas que ecoam dos baixos e do teclado. É com base nessa metáfora tomada de empréstimo da comunicação ficar por dentro da notícia que faço uso aqui da expressão por dentro do fole. Neste caso, especificamente, ficar por dentro das notícias do fole, ou seja, do acordeon. Eu sou Fernando Ávila, formado em Música Popular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e licenciando em Música pela Universidade Federal de Santa Maria. Acordeonista, professor de acordeon, compositor. E está começando aqui essa edição, a primeira, do Por Dentro do Fole. Uma palestra, uma espécie de conferência sobre o meu trabalho de pesquisa, que já vem de alguns anos, sobre o acordeon, sobre a sua história, a organologia, enfim, a prática desse instrumento que é tão popular no Brasil e no mundo. Por Dentro do Fole é uma pesquisa, então, que se realizou na especialização em música da Universidade Federal de Santa Maria entre os anos 2018 e 2019. E nesse estudo, eu entrevistei alguns acordeonistas brasileiros, principalmente do sul do Brasil, sobre a prática do acordeon de concerto. Essa prática aqui é a mais recente no Brasil, valendo-se do acordeon Free Bass ou acordeon Baian. A gente vai explicar um pouquinho mais aqui nesse vídeo no decorrer dessa palestra. Antes de falar sobre o acordeon com a prática mais recente dentro da música de concerto, eu vou traçar um pouco da história do instrumento no Brasil. E para falar da história do acordeon no Brasil, a gente tem que remontar lá ao século passado, início do século passado, com a chegada dos imigrantes italianos que, na Serra Gaúcha, edificaram fábricas de acordeon e ajudaram a difundir esse instrumento no Brasil. Esse fenômeno não aconteceu apenas no Brasil, mas sim em todo o mundo. Onde os italianos viajaram, para onde eles foram, eles construíram fábricas. Isso se deu nos Estados Unidos, se deu na França, em vários lugares do mundo. E o acordeon, no século XX, no Brasil, ele teve, sobretudo, um grande expoente, que foi Luiz Gonzaga, no final da década de 40, em 1940, quando ele fez um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro, tocando na rádio nacional, em programas de caloros, e fez sucesso com o Baião. Luiz Gonzaga, dos anos 50, 60, foi um grande artista, muito famoso, enfim, fez muitas apresentações no Brasil, fez um sucesso enorme, e influenciou toda uma geração de sanfoneiros que vieram na posse. Ao mesmo tempo, na década de 50, 60, 70, o acordeon se tornou muito popular entre as moças, as jovens. As moças de família, enfim, ganhavam um acordeon de presente dos pais, pois era um instrumento mais barato do que um piano. E, assim, uma pessoa foi muito importante nessa difusão, no que tange ao aspecto didático do instrumento, que foi Mário Mascarenhas. Já tínhamos o sucesso da Luiz Gonzaga, e, no bojo disso, Mário Mascarenhas criou uma grande escola de acordeon no Brasil, com a sua Academia Brasileira de Artes, situada no Rio de Janeiro, onde não só acordeon era ensinado, mas também balé, cursos de dança e outros instrumentos musicais. O Mário Mascarenhas foi um grande empreendedor da educação musical no Brasil, e ele trouxe isso dos Estados Unidos. O Mário Mascarenhas, vai ter uma imagem aparecendo aqui do ladinho agora, o Mário Mascarenhas foi para os Estados Unidos em 1947, ficando lá cerca de dois anos, e justamente foi aos Estados Unidos para fazer um curso de acordeon com o Pietro Deiro, que é um ítalo-americano muito importante dentro do cenário do acordeon norte-americano. Lá, estando presente nesse universo musical dos ítalo-americanos acordeonistas, logo após eu vou mencionar um pouquinho mais, o Mário Mascarenhas trouxe para o Brasil essa ideia da produção de material didático para acordeon, da publicação de partituras, de métodos, de álbuns para acordeon. Então, de certa forma, esse aspecto do negócio, da mercantilização, de vender partituras, o Mário Mascarenhas já trouxe dos Estados Unidos, onde era muito forte esse aspecto. Aqui no Brasil, então, ele implantou isso e deu muito certo. No entanto, o Mário Mascarenhas, hoje em dia, e até mesmo eu, há um tempo atrás, mas ele é mal visto por essa questão, por ter produzido também muito material de pouco valor artístico ou didático, por exemplo, partituras muito facilitadas. Contudo, isso não macula a imagem do Mário Mascarenhas, ao meu ver, porque ele foi um pioneiro. Imagina só, em 1947, você sair do Brasil para estudar acordeon fora daqui. Esse feito só foi realizado cerca de 30, 40 anos depois, por um acordeonista gaúcho chamado Oscar dos Reis. O que eu quero dizer com isso, o feito, eu me refiro, é de alguém sair do Brasil buscando aprimoramento, aperfeiçoamento, fora daqui, no acordeon. O pessoal ficava recluso aos limites do território nacional e não saía para estudar fora. O acordeon, como eu falei, anos 50, 60, 70, teve um sucesso estrondoso, mas depois disso, o acordeon tem um declínio, algo natural no decorrer da história. Isso se deve, sobretudo, a uma mudança de estilos, de gostos musicais da população. Nos anos 70 e nos anos 60, nós temos a Jovem Guarda, o advento da guitarra elétrica, a Tropicália. Então, o público jovem começa a ter outros gostos. E o acordeon sai um pouco dessa cena. Luiz Gonzaga também sai um pouco do mitê, do noticiário, das rádios, da televisão, e passa, nesse momento, a excursionar muito pelo Brasil, viajando pelo Brasil, tocando no interior. Mas, como eu vinha falando, Oscar dos Reis, então, no final da década de 80, ele sai do Brasil e vai estudar acordeon na Europa. Na Europa, a Espanha, a Itália, em festivais e também na Rússia, onde ele estudou com grandes professores, como Friedrich Lips e Semyonov. Então, o Oscar é, para nós, acordeonistas, hoje em dia, uma grande referência. E, no seu regresso ao Brasil, Oscar dos Reis formou uma escola, ou, pelo menos, houve uma intenção em formar uma escola. A escola é no sentido figurado da palavra, não no sentido físico, de um lugar, escola, mas sim formar uma classe de seguidores, de alunos. E, de certa maneira, ele conseguiu isso. Uma das primeiras pessoas, seus alunos que saíram do país para estudar acordeon fora foi Braulio Vigili, natural de São Paulo, que está a imagem dele. E, já nos anos 2000, então, Braulio foi estudar na Itália. Uma grande diferença entre Mário Mascarenhas, Oscar dos Reis, é da maneira como é visto o acordeon de concerto por um e por outro, também dentro do contexto temporal disso. Mário Mascarenhas, então, ele estuda nos Estados Unidos, onde havia a Associação Norte-Americana de Acordeonistas, formada por um grupo de italo-americanos, como Frank Gaviani, Charles Magnante, Pietro Odeiro, Pietro Frozini. E aqui um exemplo disso, vou mostrar para vocês, um pouco desse material publicado por esses italo-americanos, o método de acordeon do Frank Gaviani. E esses acordeonistas italo-americanos, eles tinham a intenção de legitimar o acordeon frente a outros instrumentos, legitimar o acordeon como um acordeon de concerto. Estava notudo agora. Como um acordeon de concerto. Então, o primeiro passo foi dado para produzir adaptações de peças eruditas para acordeon, principalmente peças de piano. E depois, com esses próprios acordeonistas, que eram compositores, compor peças originais para o instrumento, dentro desse caráter mais erudito do acordeon. Esses acordeonistas, então, produziram excelentes materiais que não chegaram no Brasil, só posteriormente, depois com mais mascarinhas. Como, por exemplo, esses álbuns de metros, do Charles Magnante. que hoje em dia a gente encontra, que são muito bons. No entanto, como esses materiais não chegaram aqui, outros métodos chegaram. Seja pela mão da produção mesmo do Mário Mascarens, que produziu métodos de acordeon, ou pelas mãos de um outro italiano, que chegou no Brasil ainda nos anos 50, início dos anos 50, que foi, esse que está aqui do lado, Leonardo Caffi. Leonardo Caffi chegou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, juntamente com o pai, após a Segunda Guerra Mundial, e se instalou, posteriormente, em Caxias do Sul, após ter trabalhado alguns meses na fábrica de acordeon da O Santo, em Soledade, interior do Rio Grande do Sul. Leonardo Caffi, então, começa também a ter alunos em Caxias do Sul, e um dos seus primeiros alunos, como muitos sabem, foi Adelar Bertucci. Leonardo Caffi também tinha, prezava por essa visão do acordeon como um instrumento mais erudito, tocando temas clássicos, e trouxe isso da Itália. E Caffi tinha um contato direto com o importante nome do acordeon, principalmente para nós, brasileiros, hoje em dia, que foi Luiz de Orestes Anzaghi. Leonardo Caffi conheceu o Anzaghi na Itália e trouxe para o Brasil o método de acordeon Anzaghi. Inclusive, trocou cartas com o Anzaghi sobre essa utilização do método provisivo para o acordeon Luiz de Orestes Anzaghi. Este método que muitos nós brasileiros conhecemos é amplamente difundido ao lado do método de Mario Mascarenhas. Anzaghi, então, passa a utilizar esse método e esse método fica popular entre nós. E, como eu falei antes, é um dos mais empregados pelos professores de acordeon no Brasil. Paralelamente, os americanos iam produzindo seu material também com outro olhar sobre o instrumento. Não, produção, dá um tempinho, deixa eu pôr um mate aqui, acho que é fácil ficar falando, seca a goela, a garganta, dá um tempinho, senão mate. Como é que nós estamos de tempo aí, pessoal? Tem que correr, vamos lá. depois você no cachimbo para não marejar. Bom, seguindo com o raciocínio, Leonardo Kaff foi professor do Adela Bertucci e também de toda uma geração de acordeonistas da Serra do Rio Grande do Sul, Paulo Siqueira, Itajaíba Matana, importantes nomes da música de baile gaúcha. E Oscar dos Reis não foi aluno de Leonardo Kaff, mas, de certa maneira, esse pensamento de Kaff influenciou, ajudou, pelo menos, a esclarecer muitas coisas do caminho do Oscar dos Reis. E seguindo adiante, então, nos anos 2000, Braulio Vigili, aluno de Oscar dos Reis, aluno do instrumento Acordeon Fribes, ou Bayan, que o Oscar dos Reis trouxe para nós, brasileiros, para o nosso conhecimento, esse instrumento que foi difundido amplamente na Rússia e na Europa no século XX, principalmente na segunda metade do século XX, que é um acordeon pensado para tocar a música de concerto, um instrumento com mais notas, com mais opções de timbre, com uma sonoridade mais opaca, contrastando com o acordeon musete, aquela sonoridade mais festiva. e Braulio, formado pela USP em música, vai para a Itália estudar acordeon no conservatório Luigi Chirubini em Florença com o professor Ivano Bottiston. Braulio tem uma fala interessante sobre Oscar dos Reis, sobre esse percurso da vida dele musical, que eu vou trazer aqui. O ponto de virada foi quando conheci o professor Oscar dos Reis. O conheci aos 15 anos em um festival em Jundiaí, São Paulo. E passei a viajar regularmente ao Rio Grande do Sul para estudar com ele. Ele corrigiu minha técnica, me ajudou a encontrar um sistema de estudos que funcionasse para mim e abriu meus horizões para todas as possibilidades do acordeon. Oscar é um músico do professor Brilhante. Braulio Vigili, quando se formou em música na USP, fez um dos primeiros trabalhos acadêmicos sobre o acordeon no Brasil. Esse trabalho consegui graças a um garimpo que eu fiz junto a ele, mas, infelizmente, esse trabalho não é encontrado em citações de trabalhos acadêmicos posteriores ao trabalho realizado pelo Braulio, talvez pelo motivo de que esse trabalho não tenha sido disponibilizado digitalmente, apenas na biblioteca da USP. Então, mais uma fala do Braulio é a seguinte, o título do meu trabalho era A Formação do Status do Acordeon no Imaginário Urbano Brasileiro. Tentei contar como se formou a visão que as pessoas têm hoje do instrumento. Falei sobre como ele nasceu na Europa no século XIX, quase uma gaita de boca acoplada a um fole colocado em bailes populares e sobre a evolução que ele teve por lá, sendo ensinado hoje em universidades e conservatórios como um instrumento erudito. E o caminho que percorreu no Brasil, primeiro como instrumento de imigrantes, depois dos anos 40, 50, como instrumento nacional por excelência e o declínio a partir dos anos 60. Então, essa fala do Braulio corrobora aquilo que eu vinha falando antes, do acordeon que se é trazido pelos imigrantes italianos, sobre o instrumento ser um sucesso nos anos 50 e esse declínio do acordeon no decorrer do tempo. Após o Braulio, até onde as minhas pesquisas conseguiram avançar, o próximo brasileiro a sair fora do Brasil para estudar corujão foi Otávio de SES Brasil. Gaúcho, também aluno de Oscar dos Reis, formado em composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de onde eu também sou egresso. O Otávio vive hoje já muitos anos na Esplenha. Otávio foi estudar no Conservatório Musical em Saragossa sendo aluno de Luiz Ángel Castanho e também colaborou para essa pesquisa dando uma entrevista e ele fala dessa decisão de ter se mudado do Brasil para a Espanha buscando o aperfeiçoamento no acordeon. A decisão de mudar para a Espanha também se aplica pela escassez de oportunidades de trabalho em que se encontra um músico no Brasil. No caso do acordeon o fato de não existir ensino superior universitário no Brasil me levou a buscar um espaço artístico fora onde o acordeon tem um maior protagonismo musical e da mesma forma engajar outros músicos a buscar o meu próprio trabalho. Também a inquietude e a curiosidade pelo meu aperfeiçoamento musical me levou a sair do Brasil. Só para corrigir essa fazer uma ponte nessa fala existe no Brasil hoje em dia esse interesse já foi realizado no final de 2018 alguns cursos superiores com o acordeon. Nós temos o caso da Universidade Estadual do Oriente do Sul a UERGS com uma licenciatura em música com ênfase em acordeon e também no norte do Brasil mais algumas universidades algumas até particulares que oferecem o curso de acordeon. No entanto ainda é muito ecipiente frente a toda uma demanda e a toda uma produção que existe do acordeon no Brasil ultrapassar as barreiras ainda da academia está recém no primeiro passo desse trajeto. e o Otávio de Assis Brasil que já está lançando um segundo CD de acordeon clássico na Espanha nos contribui com mais uma fala segundo ele quando o debate junto a músicos e acordeonistas espanhóis e europeus a imagem que o acordeon do Brasil transmite ao resto do mundo é semelhante a da Espanha na década de 70 e 80 quando havia uma gigante tradição de música popular e isolamento do instrumento aos conservatórios e universidades e orquestras havia exclusivamente acordeonistas de teclas e o sistema de baixos cromáticos era desconhecido na década de 80 alguns acordeonistas saíram a estudar na Rússia e Dinamarca e começaram a trabalhar com compositores para a formação de um repertório novo também se começou um processo burocrático de criação de vagas em conservatórios e universidades o que levou a geração de mais músicos um processo que acabará ocorrendo no Brasil como o Otávio se refere a acordeonistas de teclas o sistema de baixos cromáticos era desconhecido quando ele fala disso no caso havia exclusivamente ou magitoriamente acordeons a piano de teclas de piano quando ele fala em baixos cromáticos é uma outra nomenclatura que existe sobre o acordeon free bass acordeon com sistema convertor ou baixo solto tem várias designações para esse instrumento que é o baiano mas a seguir eu vou demonstrar o instrumento no qual esse esse tipo esse modelo de acordeon bom e recentemente o último brasileiro que colaborou comigo que saiu do Brasil para fazer essa formação fora é o Ronisson Borgo natural de Santa Rosa e egresso da Universidade Federal de Santa Maria o Ronisson está em Portugal em Castelo Branco estudando acordeon com Paulo Jorge Ferreira e o Ronisson da mesma maneira foi aluno de Oscar dos Reis ele fala um pouquinho sobre esse momento de ter estudado com Oscar dos Reis e o quanto isso contribuiu para a sua visão de mundo do acordeon Oscar foi e é uma peça fundamental para o acordeon do Brasil seja na prática seja na área didática sendo professor ativo durante muitos anos vejo ele como um pilar que através de sua dedicação e perseverança buscou numa época de difícil comunicação se comunicar com um outro lado do mundo buscando aprender mais sobre o acordeon fazendo aulas com grandes nomes de instrumento a nível mundial e trazendo toda essa bagagem para onde não se tinha esse conhecimento sendo ao meu ver o pioneiro nesse sentido e Oscar dos Reis com certeza foi o pioneiro no que tange ao acordeon de concerto no Brasil durante toda essa história do acordeon no Brasil obviamente o instrumento ele se desenvolveu muito mais na música popular e nós temos primorosos nomes do acordeon no Brasil com uma excelente trajetória excelentes compositores músicos instrumentistas do acordeon citamos já Luiz Gonzaga e no Bojo na esteira dele vieram Dominguinhos Oswaldinho no Rio Grande do Sul Albino Manique Edson Dutra e tantos outros músicos agora recentemente estão Luciano Maia Lee Kramer Carlos Borges enfim uma grande variada gama de acordeonistas porém no decorrer desse tempo da segunda metade do século XX alguns compositores alguns acordeonistas flertaram também com a música de concerto embora não tenham saído do Brasil para fazer uma formação acadêmica do instrumento um nome muito forte nesse sentido é Sivuca Sivuca que já nos anos 50 estudou harmonia instrumentação com o maestro César Guerra Peixe quando este morou em Recife Sivuca dentre algumas referências bibliográficas que nós temos tem a sua história contada neste livro chamado Sivuca e a música do Recife de Flávia Barreto sua filha e Fernando Gasparini e Sivuca conta do seu trabalho composicional vinculado a grupos de cordas orquestras principalmente do nordeste juntamente com o acordeon e Sivuca tem uma fala interessante que ele sempre pensou também fora do acordeon como se fossem as arcadas do violino então quando ele fez esse processo de escrita das suas peças ele pensava na articulação dessa maneira Sivuca compôs muitas obras para acordeon e orquestras de cordas quintetos de cordas e orquestra sinfônica tendo gravado inclusive discos com essas formações um trabalho que está no linear entre o diálogo da música popular e a música de concerto levando adiante obviamente a sua matriz nordestina então a música do baião do forró dos gêneros do nordeste ao mesmo tempo logo nos anos 70 mais ou menos um compositor gaúcho que morava no Rio de Janeiro chamado nada mais nada menos do que Adamés Inátaly grande arranjador grande compositor arranjador da rádio nacional Adamés que não gostava de acordeon ele conhece um outro acordeonista gaúcho natural de Santa Cruz do Sul Chiquinho do Acordeon no Rio de Janeiro e passam a ficar amigos é então que inspirado no toque na suavidade do toque de Chiquinho do Acordeon Adamés Inátaly compõe talvez a primeira obra de concerto para acordeon no Brasil que é o Conceito para Acordeon Orquestra de Cordas e Tumbadoras com base em temas do folclore do Rio Grande do Sul como a Pena Minha e que foi gravado pelo próprio Chiquinho do Acordeon mais recentemente já nos anos 2000 um acordeonista paulista também começa a realizar um trabalho do acordeon dentro da música de Câmara música de concerto Câmara porque dizemos isso Câmara é o recinto não é mesmo o ambiente menor uma orquestra com menos músicos uma orquestra para ambientes pequenos música de Câmara música para ambientes menores uma formação menor em detrimento de uma orquestra sinfônica ou uma orquestra maior Toninho Ferragut grava o CD Nem Sol Nem Lua de acordeon e quinteto de cordas também com as suas composições que transitam entre o Nordeste São Paulo entre Argentina também como a influência de Pia Sola e é um álbum que marcou e marca a carreira de muitos músicos no Brasil muitas acordeonistas e dentre eles me considero Toninho Ferragut também já estreou obras com a OZESP tendo sido encomendada uma peça para ele e Toninho Ferragut também contribuiu para essa pesquisa dando algumas entrevistas e tendo conversado com ele sobre a questão da concepção dos arranjos lançados para acordeon e grupos de cordas ele citou que ele não escreve esses arranjos tendo outros arranjadores que trabalham para ele mas que sempre é importante pensar o aspecto tímbrico do acordeon nesse ponto a gente caminha agora para uma faceta da organologia do instrumento da sua criação e eu tenho em mãos aqui serve de referência para vocês que estão assistindo e isso é uma ideia do Por Dentro do Fole também munir dar referências talvez não estejam tão disponíveis ao acesso de todo mundo referências de material como os métodos que eu mostrei antes e esse livro A Arte de Arranjar Música Clássica para Acordeon foi lançado em 2018 pelo nada mais nada menos do que Friedrich Lips que foi o professor de Oscar dos Reis e é um dos nomes mais respeitados do acordeon no mundo esse já é o segundo livro do Lips que é russo e é um livro que está em inglês tem uma edição em inglês o primeiro livro do Friedrich Lips é A Arte de Tocar Bayan e esse é o livro mais recente e ele fala sobre o pensamento como arranjar música clássica para o acordeon bayan o acordeon free bass o acordeon ele vem né uma ideia de fabricação tem muita proximidade com o órgão sabemos nós em qualquer busca pela internet que você vai encontrar que o segmento milenar chinês chamado sheng é um antecessor do acordeon né pelo fato das palhetas livres e tudo mais mas não podemos deixar de considerar que o acordeon tem muito mais proximidade com o órgão o órgão das catedrais das igrejas o órgão tem no seu funcionamento no seu console a parte onde o músico senta para tocar vários registros várias alavancas a gente vai mostrar aqui uma imagem do órgão e essa ideia dos registros também foi trazida para o acordeon no decorrer do tempo na sua evolução cada alavanca cada registro do órgão aciona libera ou obstrui tubos por onde passa o ar produzindo assim várias sonoridades vários tingas várias mudanças de oitavas e esse funcionamento é o mesmo que se aplica no acordeon cada registro que nós acionamos ele libera ou obstrui passagens de ar para as palhetas produzindo assim diferentes registros diferentes gamas de texturas e sonoridades do acordeon no entanto o acordeon foi produzido foi criado de uma maneira muito mais simples e rudimentar do que essa que nós conhecemos hoje o acordeon era um instrumento pequeno com poucas notas e semelhante a um acordeon de botões que nós conhecemos hoje pelas mãos do Renato Borghetti Roberto Monteiro de categoria e tantos outros nomes também do nordeste o acordeon esse rudimentar produzia acordes nos seus botões por isso o nome ficou acordeon o acordeon foi patenteado pela primeira vez em 1829 por Cyril Demian na Áustria e com o passar do tempo o instrumento foi evoluindo de tal forma onde nós chegamos no acordeon piano no acordeon com mais baixos 80, 120 baixos e depois chegamos até o Baiano o acordeon também foi muito desenvolvido na Alemanha em 1829 ainda estava no período do antigo Império Austro-Húngaro-Germânico então nessa região entre Áustria e Alemanha foram inventados vários instrumentos da família dos Aerofones que a família pertence ao acordeon vou falar mais um pouquinho agora desses instrumentos demonstrando aqui fisicamente esses instrumentos da família dos Aerofones que são o acordeon concertina a harmônica que é a gaita de boca e o bandoneon então para demonstrar um exemplo do acordeon de concerto eu tenho aqui no colo esse acordeon da marca Bugari Armando Bugari um acordeon 45 teclas enquanto que o normal dos acordeões piano ser um número de 41 teclas dentro do modelo de 120 baixos o acordeon de concerto hoje em dia já tem fabricação de acordeon com 47 teclas mais um em bemol aqui em cima e um dó sustenido lá embaixo e até mesmo de 49 teclas existe da marca Ako a marca russa e esse acordeon me chama de acordeon piano convertor acordeon de baixo solto acordeon free bass acordeon de baixos cromáticos mas não podemos chamá-lo de baian pela seguinte razão que os russos defendem que o baian é o acordeon de botões cromático de botões na mão direita e os baixos na mão esquerda esse sim é o acordeon baian temos marca Júpiter que é muito famosa marca Ako Zonta e italianas como 07 Pidini Bulga e tantas outras marcas da Itália muitas delas localizadas na cidade de Castelfidardo as alecãs de acordeon Paolo Soprano também que é uma marca já extinta mas foi uma das primeiras marcas de acordeon na Itália e os baixos cromáticos a diferença reside sobre a seguinte característica o acordeon ele tem um sistema chamado de baixos standard ou baixos estradela que é esse dos acordes prontos em um botão nós temos um acorde sendo quatro fileiras de acordes e duas fileiras de notas individuais se restringindo apenas a uma oitava e essa oitava não é sucessiva as notas tem descidas e subidas de intervalos já o free bass o baixo solto ele é acionado por um registro que pode estar aqui em cima pode estar aqui na frente depende do modelo do acordeon chamado convertor dessa forma tudo que era acorde anteriormente os botões que eram acordes passam a ser notas podendo ter a mudança de oitava nos registros muito grave e a mistura dessas oitavas esse modelo que é chamado de baixos cromáticos porque a ordem das notas é cromática ficando terças menores verticalmente esse é um modelo chamado C-Grife onde a nota Dó é grifada como é um acordeon piano não tem essa diferença no teclado mas os acordeões de botões também se diferenciam por essa denominação C-Grife ou B-Grife tendo então um modelo de ditação diferenciada o modelo B-Grife é mais conhecido também como sistema russo e o modelo C-Grife como sistema italiano e sobre os registros esse acordeon de conselho também tem muito mais possibilidades de timbre e como eu havia mencionado antes do que tende a fabricação do órgão e do acordeon o acordeon tem pelo menos quatro vozes singulares sendo ela por exemplo o clarinete que é uma voz média o basson o fagote também chamado que é uma voz mais grave o piccolo que é uma voz mais aguda e um outro registro médio próximo ao clarinete com afinação um pouco diferenciada um pouco mais alta com base nessas quatro vozes se geram as demais misturas de vozes gerando outros timbres então como exemplo a mistura do basson com o piccolo gera um outro timbre chamado órgão o órgão que foi muito usado pelos irmãos Bertuzzi na música Bertuzzi o próprio porca véia a música de baile do Rio Grande do Sul e temos o tipo chamado violino também que é uma mistura dos dois clarinetes com a afinação mais alta e afinação normal um timbre muito usado na música francesa o violino e o musette e o acordeon de conselho tem essa diferença também que hoje em dia já é empregado nos acordeons destinados a música popular principalmente com baixo estándar que é o recurso dos registros de queixo que são esses botões que nós temos na parte superior do instrumento nos quais servem para você não retirar a mão do teclado enquanto toca e sim acionar as vozes com o queixo são registros que você pode escolher na hora da fabricação do instrumento sendo opcional a mudança no caso desse acordeon tem 5 registros mas outros modelos de acordeon tem 7 registros ou até mais dependendo do modelo vou tocar algum tema para exemplificar essa mudança de tímido que é que é que é não é ou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Gaita de Boca, Concertina, Bananho. Bom, então voltando a falar sobre a... Criação do Acordeon, remontando a esse passado, né, esse dado histórico, o Acordeon foi criado, então, pelo Sírio, patenteado, na verdade, pelo Sírio Danian, em 1829. Mas, segundo consta em documentos históricos, desde 1822 já havia alguns fabricantes de instrumentos produzindo instrumentos muito semelhantes ao que veio a ser patenteado pelo Sírio Danian. Então, nesse período de 1822 até mais ou menos 1849, vários instrumentos da família dos aerofones foram inventados, né? Então, nós temos, por exemplo, o Acordeon diatônico, chamado voz trocada também, né, que é afinado em algumas tonalidades específicas, é diferente do Acordeon cromático, né, que tem todas as tonalidades, todas as notas. Então, esse instrumento tem uma escala reduzida, no caso, mais limitada, em relação à gama de 12 notas da escala cromática. Existem vários modelos de Acordeon diatônico, né, esse é um Acordeon de três hilheiras, que nós chamamos, com três fileiras no teclado, e de 80 baixos. O Acordeon inventado por Sírio Danian era ainda menor do que esse Acordeon, né, mas semelhante é um Acordeon de oito baixos, ou até menos, né? Na Itália chama-se organeto, os Acordeons menores ainda do que oito baixos. Por sua vez, e acho importante nesse momento desse vídeo, por dentro do fole, ele não é só destinado aos Acordeonistas, né, mas sim qualquer apreciador de música, ou que queira aprender um pouco mais sobre esse instrumento, a gente ter esse, assim, momento de demonstrar e mostrar para as pessoas esses instrumentos que a gente menciona, mas às vezes não tem a possibilidade de estar mostrando o instrumento fisicamente. Então, posteriormente, foi desenvolvido o Acordeon cromático, né, que assim como o meu Acordeon que eu mostrei anteriormente, é o Acordeon piano, mas é o Acordeon cromático de botões, por exemplo, que possui a escala cromática, e toda uma gama de registros também. Esse Acordeon tem os baixos standard, né, não é um Acordeon convertor, como que eu demonstrei anteriormente o baian. Mas se fosse um Acordeon de baixos cromáticos, esse sim seria um legítimo baian, porque na mão direita possui o sistema de botões cromáticos. Nesse período, então, como eu falei, surgem outros instrumentos da família do Acordeon. Um deles é a concertina, esse instrumento pequeno, né, muito utilizado na música celta, música irlandesa, né, no Reino Unido, tem muita concertina, e foi conseguinte, a concertina também é muito encontrada na cultura norte-americana, obviamente em razão da imigração, né, de irlandeses, enfim, de uma população do Reino Unido, para os Estados Unidos. Então é muito encontrada na música folk mesmo, na música popular dos Estados Unidos. A concertina é um instrumento parecido com um bandoneon, e tem diversos modelos, então esse não é um exemplo absoluto de uma concertina, mas é só uma possibilidade, né, ela tem uma função muito distinta, assim como tem vários formatos de concertina, existem vários tipos de afinação. Então não vou me deter muito a explicar sobre isso, porque cada caso é um caso, né, mas possui essa sonoridade. Como pode ver, eu não sou um músico de concertina. E da concertina, então, posteriormente, né, foi inventado o bandoneon. Que é um instrumento muito empregado no tango, né, o bandoneon tem sua origem também na Alemanha, né, na época era toda aquela região, Império Austro-Gero-Germânico, e o bandoneon migrou juntamente com os migrantes alemães para o Brasil, para a Argentina, para outros lugares onde há colônias, né, de migração alemã, e o tango acabou adotando esse instrumento, e é um instrumento também chamado de voz trocada, né, com uma gaita de botão, uma gaita de ponto, né, álcool adotônico, porém ele é cromático, ele possui todas as notas da escala cromática, só que abrindo o fole, uma nota, fechando o fole, outra nota. E mais um quarto instrumento, né, desse período que foi inventado da família dos aerofones é a harmônica, né, também chamada por nós de gaita de boca. Esse instrumento foi criado no mesmo período, no romantismo, e como o bandoneon, como a concertina, como o acordeon, instrumento de paletas livres, chamado Free Reads. Por dentro do fole, então, buscou mostrar nesse vídeo um pouco da história do acordeon, né, e dos instrumentos da família do fole, e da mesma forma, trazer à tona essa nova conjuntura do acordeon que vem surgindo, né, no Brasil, com essa nova geração de acordeonistas que estão estudando o acordeon de concerto. Por dentro do fole é uma pesquisa em um contínuo processo, ela não está finalizada, e muito pelo contrário, está longe de ser concluída, ela vem se adaptando e refletindo a cada momento sobre a ideia, o pensar acordeon no Brasil, e mais especificamente no sul do Brasil, em Santa Maria. espero que tenham desfrutado um pouco desse momento de compartilhamento, né, de conhecimento desses estudos, agradeço aos colaboradores dessa pesquisa que foram citados aqui, e deixo, né, esclarecido que a ideia não foi preencher todas as lacunas do conhecimento sobre o acordeon, e sim apenas preencher algumas dúvidas, né, esclarecer coisas, trazer uma referencial, trazer nomes que talvez não sejam conhecidos do grande público, né, os colaboradores da pesquisa, e ter falado um pouquinho da história do Acordeon. Fica evidente, né, através dessa pesquisa, o papel fundamental, né, de algumas pessoas para o crescimento do instrumento dentro dos conservatórios, dentro da cultura musical brasileira, né, do acordeon como instrumento de concerto e um instrumento a ser estudado, né, a ser produzido material didático para ele. Então, a figura de Mário Masquerência foi uma figura extremamente importante, uma vez que ele trouxe dos Estados Unidos a maneira de escrita, né, da partitura para o acordeon, baseada na Associação Norte-Americana de Acordeonistas, né, o papel de Leonardo Kaff, também, no aspecto didático, Oscar dos Reis, Luiz Gonzaga na difusão desse instrumento, e também todos os artistas da cultura regional gaúcha, né, que empunharam o acordeon, e hoje em dia nós temos essa nova geração com tantos acordeonistas tocando também o acordeon Free Bass. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e espero vê-los novamente em outros momentos do Por Dentro do Fole. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, espalhe o Por Dentro do Fole para todo mundo. Muito obrigado, eu sou Fernando Ávila, espero vê-los em breve. De novo? Tchau! Tchau! Tchau!